O que foi nascer é no caucho a vida Tento depois que vir Eu vim e eu quero subir Jumbo dentro do mundo que eu sou de mim Eu vim e eu quero subir Jumbo dentro do mundo que eu sou de mim Eu vim e eu quero subir Jumbo dentro do mundo que eu sou de mim Jumbo dentro do mundo que eu sou de mim Jumbo dentro do mundo que eu sou de mim A gente é o que cresce na vida que vai A gente é o que cresce na vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.